Boa noite, meus queridos alunos da administração 19, recursos humanos 11, ciências contábeis 05, como é que estão? Tudo bem? Aqui o professor Joilson, em mais uma quinta-feira de aula e prova, né? E é um grande prazer estar com todos vocês aqui, tá certo? E aí, como estão? Estão se cuidando? Estão usando máscara o tempo inteiro? O tempo inteiro estão usando máscara? Estão usando álcool gel? Estão sempre mantendo a distância das pessoas? Se cuidem, se cuidem, que a situação está muito difícil, está muito crítica, não é isso? E como a situação está crítica, a gente precisa se cuidar, tá bom? Então, nesse Boa Noite Caloroso, que eu estou passando aqui para os meus alunos da administração 19, recursos humanos 11 e ciências contábeis 05, quero desejar um grande abraço a todos, pedir que vocês se cuidem, façam cada um de vocês a parte de vocês, não é isso? E em seguida, a gente vai dar continuidade na nossa vida. Se você ver a aglomeração, se chateia e tudo, se abusa, mas não vai lá. Fica na tua, fica no teu lugar, no teu espaço tranquilamente, para que possa tudo dar certo. Tá bom? Tá legal? Tranquilo? E eu estou muito feliz de estar aqui nessa quinta-feira forte, firme e animada. Quinta-feira é diferente, eu não posso conversar muito não, porque a gente tem que fazer uma revisãozinha. E como é que funciona essa revisão? É assim, eu vou falar de alguns tópicos, vou colocar uma revisãozinha aqui bem rapidinho, né? Rápido, rápido mesmo, porque ela só é de sete horas até sete e meia. A avaliação de vocês vai abrir, vocês vão lá no Serbrum, avaliações, como eu mostrei semana passada, e vai estar a minha avaliação lá disponível, tanto faz você ser de administração 19, como do recursos humanos 11, como da contábil 5, tem uma prova lá para cada um, que eu dupliquei as provas, está tudo lá direitinho, né? E você faz as avaliações, e aí na hora que você faz as cinco questões, são todas de marcar, você envia a avaliação para mim. Na hora que você envia a avaliação para mim, eu já recebo ela aqui no computador, mas em especial no meu celular. Então ela já sai aqui no meu celular, eu já, além de ela sair aqui no meu celular, eu já recebo, né? Recebo, e na hora que eu recebo essa avaliação, eu já corrijo, né? Aí você pode me avisar no privado, já mandei, aí eu já mando assim, ó, já corrigi, então pera um minutinho para eu corrigir, aí eu corrijo e envio para você. Quando eu corrigir que eu te avisar, tu já olha lá no Serbrum de novo em notas, tá certo? Tu olha lá em notas que vai estar a tua avaliação lá. É coisa muito rápida, eu já estou com a prova aqui impressa, eu já sei exatamente o que vai acontecer, já sei quais são os itens. Então eu só corrijo bem rapidinho, já envio a nota para lá, o sistema ele é fantástico, tá bom? Então não vai demorar nem dois minutos para eu corrigir, porque eu vou pelo gabarito, é pelo gabarito, rapidinho eu corrijo, já mando para vocês e já aviso. Tanto faz você me avisar no grupo, como me avisar de forma particular. É melhor de forma particular, mandar um WhatsAppzinho lá no particular para mim, olha isso, enviei a prova, aí eu já respondo, só um minuto, ou então já corrigi, tá bom? Combinado assim? Beleza? Tranquilo? Pronto. Hoje eu não vou fazer aquela frequência anotando os nomes de vocês, por quê? Porque quem vai fazer a avaliação está na frequência, certo? Está na frequência, tranquilo. Hoje nós tivemos a entrada de dois alunos novos, o Matheus e a Bruna, não sei o sobrenome deles, mas eu vim no grupo, falei até no particular com eles. Então a Bruna já tem acesso ao ser Bruna, ela me disse, tranquila, entrou lá tudo direitinho, e o Matheus eu não sei. Matheus, se tu não tiver acesso, tu me dá um toque no WhatsApp, que eu já estou com a prova em PDF aqui para te mandar, mas todos tem que fazer lá no sistema, porque lá no sistema eu corrijo e o resultado já sai imediatamente, tá bom? É só para o caso do Matheus que entrou agora à tarde e tal, a nossa coordenadora nos informou e eu vim no grupo também, tá certo? Então, vou... Vou dar um boa noite rápido, tá? Bem rápido mesmo, sem anotar, para todos os alunos que já chegaram, né? E vou começar a minha revisão, tá? Fiquem atentos que a revisão é rápida. 7h30, eu paro, vocês já saem da aula e já correm para fazer a prova lá, tá bom? Então, boa noite, Jaqueline, que chegou 6h46, a Vitória Lima, boa noite, 6h49, a Jair Bernardino, 6h49, a Vitória Lima, do Recurso Humano, 6h49, a Cecília Pinheira, da Contábil, 6h50, Luiz Carlos Martins, chegou 6h50, boa noite, que é do Contábil 5, a Jaqueline, que é do Recurso Humano, a Bantin chegou 6h52, do Recurso Humano, a Jaqueline Ferreira, também 6h52, do Recurso Humano, a Aline Lima, boa noite, Aline Lima, da Contábil 5, a Maria Eduarda, da Contábil 5, também chegou 6h54, boa noite, a Aline Lima, do Recurso Humano, chegou 6h54, boa noite, o Anderson, boa noite, Anderson, do Contábil 5, chegou 6h54, Rosane Freire, boa noite, Rosane Freire, da Contábil 5, 6h55, Angélica Santos, boa noite, chegou 6h56, Giovana Oliveira, boa noite, do Recursos Humanos 11, o Diogo Holanda, boa noite, que eu já sei que é da Contábil 5, Maxwell Feitosa, boa noite, que é da Administração 19, o Valdemberg Nogueira, boa noite, da Contábil 5, o Luiz Felipe, boa noite, da Administração 19, o Vinícius Freitas, boa noite, da Contábil 5, a Kézia Nunes, boa noite, da Contábil 5, a Sabrina Souza, boa noite, da Contábil 5, o Ítalo Leite, boa noite, o Carlos Welson, do Recursos Humanos 11, boa noite, o Diego Holanda, boa noite, a Amanda Rodrigues, do Recursos Humanos, boa noite, e a Rayane Ribeiro, que hoje botou o nome completo, Rayane Ribeiro Marques Souza, boa noite, lá da Contábil 5, tá bom? Eu vou colocar aqui umas questões, só assim, que vou resolver ali na lousa, bem rapidinho, só para a gente, certo? Não precisa copiar, não precisa copiar, é só prestar atenção, porque não dá tempo de copiar não, eu vou resolver a questão, aí vou apagar, mas fica bem atento, tá bom? As nossas avaliações é de função do primeiro grau, aquelas questõezinhas práticas, e um pouquinho de função do segundo grau, tá certo? Depois da Rayane Ribeiro, chegou o Matheus Lopes, Boa Noite, da Contábil 5, o David Beckham, da Contábil 5, Boa Noite, a Carla Ingrid, da Contábil 5, Boa Noite, e o Gabriel Brito, da Contábil 5, Boa Noite, eu não vi mais o Bessa entrando aqui para me dar boa noite, desde a aula passada que ele não me deu boa noite, mas deve estar por aí, certo? Então vamos lá? Eu vou colocar aqui a questão, tá? Presta bem atenção, fiquem bem atentos para fazer a revisãozinha bem caprichadinha, tá? Tá aqui, eu vou começar logo por essa primeira questão aqui, eu vou aumentar mais o tamanho dela, tá? O tamanho aqui dos... Pronto! Dá para vocês verem perfeitamente, tá? Eu vou colocar a grande, vou ler e depois eu venho para mim. Diz assim, ó, uma prestadora, lembrando que todas as questões são de marcar, tá? Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar um serviço na residência, tá? Então só para ela fazer o serviço, ela cobra só para ir na sua casa. Então esse valor é o famoso valor fixo, né? Então o valor da visita é 40 reais. E o valor da hora para a realização do serviço é 20 conto por hora. Agora, uma expressão que indica o valor a ser pago em função das horas necessárias à execução do serviço é... Então, ó, você tem que analisar aí o que é o valor fixo e o valor para a hora, né? Vou só anotar aqui, ó. O valor fixo é 40 reais, tá? E o valor por hora é 20 reais. 20 reais por hora. É isso? 20 reais por hora. Então pense numa questão fácil, tá? Se a 40 reais é o valor fixo e 20 reais por hora, e ele pode chamar de P, né, ó, vou botar a questão aqui de novo, para você ver. O valor a ser pago P em função das horas. Então o valor pago P em função das horas. Então isso aqui fica muito fácil, esse valor pago P em função das horas, né? Ó, o P vai ser o quê? O valor fixo. Só em você chamar o cara para ir na sua casa, não se preocupe não, você tem que pagar 40 reais. Mais o valor de 20, que é por hora. Então a hora eu não vou chamar de X? A hora é X. Então 40 mais 20X. Pronto, vai estar desse jeito para eu marcar? Pode ser que esteja desse jeito. Isso aqui é lógico que é a mesma coisa que isso, ó. 20X mais 40. Tá? Simplesinho. Tanto faz. Tanto faz você botar o 40 primeiro, como o 20X depois, como o 20X primeiro e o 40 depois. Então, vai ter uma questão lá só para você montar a expressão. Você nem resolveu. Show? Simples assim. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Tem até os itenzinhos. Vamos para frente. Essa foi a primeira. Simples, né? Não precisa se avechar, não precisa ter tempo. A prova vai começar às 7h30 e ela vai até 23h59. Então a minha sugestão Travou, travou. Foi, travou, tá? A minha sugestão, Jó Wilson, terminou aqui a revisão? Corre, vai lá na prova, abre a sua avaliação e começa a fazer. Porque são muitas provas para me corrigir. Então, né? Vai logo para lá para conseguir garantir. Tá certo? Então a primeira está show. Simples assim mesmo, tá? Vamos para frente. Vamos para a segunda, porque eu só tenho mais 20 minutos. Um minutinho, tá? Deixa eu fazer de novo aqui, porque como eu reiniciei, né? Aí deu, deu tif. Pronto. Vamos para frente. Caroline, explico sim, viu Caroline? Explico sim, tá? Mas assim que terminar as outras questões. Eu terminar as outras questões, 7h30, aí tu fica e eu explico de novo. Tá bom? Tá certo? Beleza? Porque você só conseguiu entrar agora, né? Aí eu vou logo fazer para não atrasar a prova dos meninos. Carolarinho, depois eu já explico para você a primeira questão. Tá bom? Combinado? Vamos lá, pessoal. Vamos para frente. Vamos para a segunda questão aqui. Pronto. Segunda questão é a questão boba, simples, né? Questãozinha simples, que não tem problema nenhum. Deixa eu botar aqui uma letra bem grandona. Pronto. Certo? A segunda questão é bem simples. Eu não dividia, deixar a tela só com vocês. Tá? Eu tenho aí uma função do primeiro grau e eu estou dando a função 2x mais 3 e quero saber qual é o valor de f de 10. Pelo amor de Deus. Se vocês me erram a questão dessa, eu dou um croco em vocês, tá? Eu vou anotar a função aqui. Tá? Vamos dizer que f de x é 2x mais 3. Pronto. f de x é 2x mais 3. Aí eu quero calcular o f de 10 aí, né? É o f de 10. Pronto. Vou trazer para mim aqui, tá certo? Quero calcular o f de 10. O que é o f de 10? Mesmo que você não saiba nada desse assunto de hoje, mesmo que você tenha entrado no curso hoje, dá para você fazer essa questão. É só olhar para cá, olha. Olha só como é simples. Aqui tem 10 e aqui tem x. Então, você já sabe que o 10 é o lugar do x, né? Então, vai ficar 2 vezes 10 mais 3. Tá? 2 vezes 10, pelo amor de Deus, 20 mais 3, 23. Pronto. Só isso. Só isso. Tá? Então, eu vou passar para o seu número. Vamos dizer que eu não peço f de 10 lá. Eu peço a f de 0. F de 0. O que seria o f de 0? 2 vezes 0 mais 3. Ora, não dá 2 vezes nada. Meu povo, 2 vezes nada? 2 vezes 0 é 0. 2 vezes nada é nada. Esse aqui é nada mais 3. E vai dar um certo. Tá bom? Então, não tem dificuldade nenhuma numa questão como essa. É só pegar... Eu não preciso ver os cálculos. Tu vai fazer o cálculo no teu caderno. Chega lá, tu marca o itemzinho correto. Pá! Pronto. Aí já vai para outra questão. Vai fazendo questão por questão. Só são 5 questões. Tá bom? Então, isso aí é outra questãozinha de função do primeiro grau. Light, simples e bem bacana. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. Vamos para frente que atrás vem gente. Tá? Voltando para cá. Vamos para a próxima questão. Pronto. Essa questão aqui do taxista, eu já fiz 200 vezes, mas vamos fazer mais uma vez. Tá? Para ninguém errar essa questão. Pelo amor de Deus. Não me errem essa questão. Tá? Deixa eu botar aqui. Pronto. Dá até para dividir com vocês porque a questão ela é pequena, né? Diz assim, ó. De novo, até para a Caroline entender também a questão 1, viu Caroline? Que é nesse mesmo estilo. Só que a questão 1, eu boto só para você achar a função. Marca lá o item e pronto. Nessa daqui, não. Você vai achar a função e vai substituir. Quem consegue fazer essa daqui, faz logo a 1, né? Muito bem. Um táxi começa uma corrida com o taxímetro marcando 4 reais. O que é que significa isso? Táxi! Parei o táxi. Sentou aqui no táxi, você de cara já paga 4 reais. Fim de passo. Tá? Então, sentou lá, botou a bundinha na cadeira, paga 4 reais. E depois você vai pagar... Hoje tá impressionante, né, pessoal? Travando direto. E nunca travou tanto assim. Mas vamos lá. Guerreiro que é guerreiro. Não escolhe as armas. Vai logo para a batalha, né? Travou de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Mas, ó, 3 vezes em 15 minutos. Nunca ouvi falar disso. Mas vamos lá. Um táxi começa uma corrida com o taxímetro marcando 4 reais. Cada quilômetro rodado custa 1,50. Se ao final de uma corrida o passageiro pagou 37 reais, a quantidade de quilômetros percorrido foi. Então, você tá vendo aí que primeiro a gente tem que montar a função e depois resolver, né? Lá na primeira questão, lembra na primeira? Eu só tinha que montar a função. Tu vai marcar o itemzinho correto lá. Certo, Caroline? Olha quem é o valor fixo, quem é o valor variável. Nessa nós vamos montar e vamos saber quem é que vai substituir. Então, vamos com calma. Deixa eu apagar aqui. Quando eu anotar os dados, eu já organizo você. Y é uma função de Y em relação a X. Vou chamar Y do valor pago. Tá? E X dos quilômetros rodados. Certo? Então, meu povo. Quando eu entro no taxí, ó. Quando eu entro no taxí, eu vou pagar o valor fixo de 4 mil reais. Não vou botar o vírgula 2 euros, tá? Na hora da fazer a conta. Né? E por quilômetro rodado, eu pago 1 vírgula... Quanto? Olha aqui. 1 vírgula 50. 1,50. 1,50 por cada quilômetro rodado. 1,50 por quilômetro rodado. Aqui é X. Vai ser o número de quilômetros rodados. Pronto. Aqui é uma adequação. Né? Claro que eu estou demorando aqui, porque eu estou explicando, né? Mas, ó. Como é que vai ser minha função? Y é igual... Eu posso botar o 4, que é fixo antes ou depois. 4 mais 1,50, né? 1,5 vezes X. Pronto. Essa é a função. Pronto. Tá? Professor, em vez de 1,5, eu posso botar 1,50? Pode. Pode sim. Pode tranquilo. Tá bom? Tá certo? Ok? Então, ó. Tranquilo. Aí ele pegou e disse assim na questão. O cara pegou uma corrida lá, o Jairus pegou uma corrida e deu R$37. Ele pagou R$37. Quantos quilômetros percorrido? Né? Então, esse R$37, eu vou substituir aonde? No Y ou no X? Ele não pagou R$37? R$37 que ele pagou, o valor pago é só saber ler. O valor pago foi R$37. Então, eu pagaria R$37. Beleza? Igual a 4 mais 1,5 X. Pronto. Certo? Se eu tivesse tentado dizer assim, não, eu rodei 18 quilômetros. Ah! Se tu rodou 18 quilômetros, eu substituí no lugar do X. Por quê? Porque X é um número de quilômetros quadrados. Beleza? É só saber ler. Certo, eu sou substituir certo. E como é que eu resolvo esse negócio aí, pelo amor de Deus? Não é 37 aqui? Diminui 4. 37 menos 4 igual a 1,5 X. Deixa eu trazer mais para cá. Para cima. Tá? 37 menos 4, eu saio da 33. Igual a 1,5 vezes X. Né? Esse 1,5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 33 dividido por 1,5 é igual a 7X. Portanto, o meu X vai ser igual... Você vai estar com a calculadorazinha lá no ponto do seu celular, ou uma calculadora comum qualquer, e vai dividir 33 por 1,5. Nada que você dividir 33 por 1,5 dá um número aqui. No caso, 22. Pronto. X igual a 22. Então, por que que essa questão, ela é mais difícil do que a primeira? Porque na primeira questão, eu quero só... Tensão, pera lá. Eu quero só que você monte a equação. Aí lá vai ter a equaçãozinha montada, você marca o item e acabou. Mas nessa aqui, além de você montar a questão, você tem que ir substituindo no lugar certo. Por que, Jorilson, que você substituiu 37 no lugar do Y? Porque ele disse assim, ele pagou 37 reais a corrida dele. Quantos quilômetros ele rodou? Ora, se ele pagou 37, então 37 vem aqui com o lugar do Y. 37 com o lugar do Y. E o X é o que eu quero saber, que são os quilômetros rodados. Número de quilômetros rodados. Ele rodou 22 quilômetros. Show? Certo? Simples. É só ter calma, paciência e saber fazer a leitura. Tá bom? Vamos cuidar, que eu só tenho 10 minutos para fazer duas questões. Vamos lá. A próxima questão é uma questão assim bem interessante, que você tem que saber fazer aqui a transformação, tá? Também é uma questão para você achar a função, certo? Aqui é ela. É uma questão para você achar uma função, ok? Bem simples. Diz assim, ó. O salário mensal de um vendedor é de 750 reais fixos. Deixa eu botar grandão. Depois eu divido com vocês. O salário mensal de um vendedor é de 750 fixos, mais 2,5% sobre o valor total em reais. Tá? Então ele ganha aquele valor fixo, mais 2,5% sobre as vendas, né? Que ele efetua durante o mês. Beleza. Cada empresa tem seu jeito. Tem loja de vendas que é só a porcentagem do que ele vendeu durante o mês, mas tu tem que vender 35 mil, aí tu ganha tantos porcentes. Tu tem que vender 150 mil no mês, aí tu tem tantos porcentes, né? E tem gente que tem o fixo, mais um percentual em cima de vendas, que é para deixar o cara mais, né? Muito bem. Em um mês em que suas vendas totalizarem X reais, o salário do vendedor será dado pela expressão, então ele quer saber quando ele vendeu X reais, qual é o salário dele, como é que eu calculo esse salário dele. Na verdade, eu estou querendo saber, é a fórmula assim, né? Certo? Certo? Então, ele está dizendo aí, e fixo, 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 é 750 reais. Se ele não vender nada no mês, ele tira pelo menos o aluguel da agonatagia, da internet e o estroquinho para comprar uma merendinha, se ele for solteiro, tá? É 750 reais fixo. E ele ganha mais 2,5 sobre a venda do produto. Certo? Então, qual é a fórmula 2,5 por cento, né? 2,5, 2,5 por cento sobre a venda total em reais. Certo? Então, qual é a fórmula, pessoal? Né? Y é a minha fórmula, né? Quanto é o fixo dele? Toda vida eu vou logo para o estado fixo. Eu posso botar o fixo depois, Jô? Pode. Tá de boa. Tá tranquilo, né? Mas eu vou logo para o fixo. Quanto é o fixo dele? 750. Mais 2,5 por cento. Você não vai botar 2,5 por cento. O que é... É isso aqui que vocês têm que ter cuidado, porque lá vai ter uma casquinha de banana. O que é 2,5 por cento? Se fosse 30 por cento... Presta bem atenção aqui, ó. Ó. Se fosse 30 por cento... O que é 30 por cento, pessoal? É 30 sobre 100. Por cento quer dizer dividido por 100. Então, isso aqui ia dar 0,3. Tá? Se fosse 7 por cento... Isso aqui é 7 sobre 100. Né? Isso aqui ia dar 0,07. Não tenha dúvida. É só pegar a calculadora... Quando você vê a porcentagem, pega o numerozinho e divide por 100. Acabou, assim. Né? Mas aqui é 2,5 por cento. Faz com calma. 2,5 por cento vai dar quanto? É a mesma coisa que 2,5 dividido por 100. Vixe, olha isso. Eu não sei. Eu não vou saber quanto é. Só pegar 2,5. 2,5. Aqui. 2,5. E dividir por 100. Pronto. Deu isso aqui. 0,025. 0,025. Acabou assim. 750 é fixo. Mais 0,025x. Né? Que é o número de nós. Tá? Qual é a única... Única... Qual é a única dificuldade nessa questão? É você transformar a porcentagem em decimal. E como é que eu transformo? O número que ele der lá, tu divide por 100, querido. Tá? Se for 150, 150 por 100. Se for 70, 70 por 100. Se for 9, 9 por 100. Se for 0,9, 0,9 dividido por 100. E tu bota o decimalzinho aqui. Aqui no caso, era 2,5. Tá aqui. 2,5. 2,5 eu peguei e dividi por 100. Olha aqui meu ombro. Ó. Aqui. Certo? 2,5 eu dividi por 100. Deu 0,025. Aí eu multipliquei lá por x. Simples assim. Tá bom? Tá show? Bora para a última questão, que só tem 5 minutos. Certo? Vamos para frente. Vixe, a história da função do segundo grau. Né? Uma questãozinha lá, que eu botei de função do segundo grau. Ok? Aqui, eu botei uma questãozinha lá de função do segundo grau. Será que vocês vão saber resolver? Certo? Então, na questão de função do segundo grau, tem que ficar muito atento. Como é que vocês vão fazer essa questãozinha de função do segundo grau. Né? Porque eu coloquei... Uma funçãozinha lá para vocês fazerem. Por exemplo, x ao quadrado, menos 49,4. É bem aí. Né? Certo? Não, é uma função assim, né? E y, a função é assim. Eu quero achar as raízes da função. Certo? Vou trazer aqui para mim. Eu quero achar as raízes dessa função. O que é achar as raízes da função, ou o zero da função? É pegar essa função aqui, igualar a zero. Então, vamos lá, vamos dar ela. x ao quadrado, menos 49, igual a zero. Beleza? Qual é esse caso aqui? Aquele que coloca em evidência, e aquele que passa para o outro lado? Você está vendo o x aqui? Não está. Então, não vai colocar em evidência. É aquele que você passa para o outro lado. Eu só botei um dos dois casos. Então, x ao quadrado, igual a menos 49, passando para o outro lado. 49. Pronto, né? Era negativo, passou positivo. E agora, como é que faz? Lembra? Esse 2 aqui vira o quê? Raiz quadrada. x é igual, quando esse 2 vai para o outro lado, ele vira raiz quadrada de 49. Como é que está a sua vida? Mais ou menos. Então, mais ou menos raiz quadrada de 49. Tá? Então, x é igual, como é que está a sua vida? Mais ou menos. E a raiz quadrada de 49. Quanto é a raiz quadrada de 49? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? 7. 7 vezes 7 é 49. Então, mais ou menos 7. Então, se ligue, tá? Se ligue que a solução aqui não é só mais 7, não. Não é só menos 7, não. É mais 7 e menos 7. São os dois. Tá? São as duas raízes. Faz com calma. Faz com paciência. Beleza? Para que você não tenha apelido de errado. Ok? Se eu estou fazendo a revisão desse caso aqui, é porque foi esse caso que eu coloquei lá na avaliação. Tá? Passa para o outro lado, tira a raiz. Já esse número que tu botou, dá para tirar a raiz? Mas é claro, é claro que dá para tirar a raiz. O que você acha? Não é isso? Certo? Ok? Bom, vamos recapitular pela última vez. O que é que vocês vão fazer daqui a 1 minuto e 40 segundos? Estou olhando aqui no meu cronômetro, tá? No meu reloginho aqui da aula. É. Vocês vão sair dessa aula aqui. Aí vocês vão entrar no CERBUM, vão em avaliações, que 7 e meia em ponto. Vou terminar de falar aqui, a prova está aberta. 7 e meia em ponto, a prova vai estar aberta. Aí o que é que você vai fazer? Você corre, vai fazer a prova. E quando você fizer a prova, você faz a prova. Quando você fizer a prova, você manda um WhatsApp. Pode ser no grupo. É bom no particular. No particular. Jairus, terminei. Enviei. Pelo amor de Deus. Faz as questões e lá embaixo tem um botãozinho verde de enviar. Se tu fizer as questões e não enviar, eu não vou receber aqui não, tá? Quando eu digo receber aqui, é aqui no celular ou então aqui no computador. Eu vou ficar no celular, tá? Aí você vai lá, faz as 5 questões e envia. Quando eu envio, eu já recebo a notificação. Aí eu abro, corrijo a tua prova e já envio a nota. A nota já vai lá para o CERBUM de novo. Na hora que tu disser para mim assim, Jairus, enviei ao mesmo tempo, eu já corrijo. Já te aviso que corrigi, tu já corre para lá. Não sai nem do CERBUM não, quando tu enviar. Aguarda um pouquinho. São muitos alunos, viu? Muitos da contábeis, muita administração e muitos recursos humanos. Mas eu consigo, tá? Ontem eu consegui. Ontem não. Antes de ontem, na terça-feira, eu consegui. Corrigi de todo mundo bem rapidinho, tá bom? Se passar algum despercebido, tu insiste. Tá certo? No mais, muito obrigado. Aula rápida é diferente, né? Eu não paro de falar. No mais, se cuidem. Muito boa noite a todos. Se ainda tiver dúvida nas questões, fala no privado comigo. Não vai tirar dúvida no grupo, tá? Fala no privado comigo. Então é isso. Estou com dúvida aqui nessa questão. Eu estou com ela impresso aqui e qualquer coisa eu tiro dúvida. Ó, máscara sempre, álcool gel sempre. Se cuidem e corram lá que a prova já está aberta. Tá? Gol, gol, gol. Vamos lá. Tá certo? E eu estou esperando aqui os resultados. Tá certo? Faz com calma. Tchau, meu povo. Boa noite. Que Deus abençoe. Certo? Caroline. Tá pronta aí, Caroline? Pra gente realizar a primeira? Dá um ok aí. Ou já entendeu a primeira, quando eu fiz a terceira? Vou esperar a Caroline dar um ok. Não sei se ela saiu da sala. Ou se ela... Caroline, tu entendeu? Ou tu quer tirar a dúvida ainda? E os demais podem ir saindo da sala, tá? E vamos lá fazer a prova. Eu vou já já começar a receber aqui notificações. Aline Lima perdeu. Caroline disse que entendeu. Pronto, Caroline. Então eu vou aqui pra Aline Lima. Aline, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto, Aline. É porque eu tinha travado. Aí eu vou agora desenrolar aqui. Tá? Pronto. Vou tirar a dúvida aqui da Aline, viu, pessoal? No mais, boa noite aí vocês também. Aline, atenção aí pra primeira questão, minha querida. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente, pelo tempo necessário para realizar um serviço na residência, e o valor de visita é de 40 reais. Então só pra eu te chamar, Aline, pra tu fazer um serviço, pra mim, faz de conta que tu trabalha nessa prestadora de serviço, tu cobra 40 reais. Só pela visita. Então esse 40 reais é fixo. De qualquer maneira eu vou ter que pagar 40 reais. Se não tiver nada lá, tu vai só olhar, não, isso aqui tá tranquilo. Tu ferrou o orçamento e não vai fazer o serviço, porque o dinheiro que eu tenho não dá, tu já cobra 40 reais. É fixo. E o valor da hora para a realização do serviço é 20 reais. Então cada hora que tu passa lá em casa ou na minha empresa pra fazer esse serviço é 20 reais. Então qual é a fórmula, qual é a função que faz isso? Ora mais, se 40 é o valor fixo. 40 é o valor fixo, pronto, já pega 40 reais. Mais 20 reais por hora. E o x é o valor da hora. Pronto. Se por acaso lá não estiver assim, mas tá assim, o contrário. O 20x primeiro, 20x mais 40. Não é óbvio. O importante é ter o valor fixo sozinho, sem o x, e o valor da hora é 20. Se for uma hora, 20 vezes 1. Se for duas horas, 20 vezes 2. Se for três horas, 20 vezes 3. Então nessa primeira questão, Aline, é única e exclusivamente pra você identificar qual é a função correta. e escreve a função no teu caderno, e vai lá, e marca o itemzinho, e vai pra segunda questão. Depois vai pra terceira, depois vai pra quarta, depois vai pra quinta, e envia a avaliação pra mim. Tá bom? Tá certo, Aline? Show de bola? Vai lá, minha querida. Qualquer dúvida, chama aqui no WhatsApp, que eu tiro a sua dúvida. Tá bom? Beleza? Grande abraço, minha irmã. Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto